Eu quero bombocas! Bombocas! Ah! Bombocas! Só estas! São para mim! Não quero ter Playstation Quero bombocas Nem sequer telemóveis Quero bombocas Bombocas Sim, quero bombocas Não importa o sabor Quero bombocas Oh! 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 Bombocas é tão bom Oh! 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 Bombocas é tão bom Não me deixes esgotar Oh! Yeah! 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 Não irei aguentar Oh! Yeah! 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 Ponha-me em lista Pai Natal Oh! Yeah! 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 A espera não é normal Não! Não é! Não é! Desde canalha sempre a pedir Olha que eu vou desistir Oh! Pai Natal não te esqueças Fina bolacha, doce receio coberto com chocolate Não quero ter bolinho Quero bombocas Nem sequer bolugueio Quero bombocas Bombocas Sim, quero bombocas No meu sapatinho Quero bombocas Não! Oh! 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 Oh Anos a frios, estás a ouvir Vai Pai Natal, toca a comprar Fina bolacha, doce recheio, coberta com chocolate Não quero perfumes Quero bombocas E muito menos roupas Quero bombocas Bombocas Sim Bombocas Nem ouro, nem prata Quero bombocas Bom Bombocas é tão bom Bombocas não esqueças não Bombocas é tão bom Mais um Natal A frustração De não te ter Na minha mão E de uma vez Te engolir Fina bolacha, doce recheio, coberta com chocolate Comper o tocou, essa é bom Bombocas No primeiro café é sempre Bombocas Notícias Bombocas Manhãs Bombocas Golo do meu vizela a comer Bombocas Companheiro da noite a comer Bombocas Virtual FM Sempre Bombocas Boto Bombocas Fiata Bombocas Na hora da poesia Comer Bombocas Bom Bombocas é tão bom 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 Obrigado Obrigada 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 Obrigado.